E aí galera, bom dia, bom dia Arrumei um advogado Tamo indo lá pro posto fiscal Pra acertar lá, ele disse que não dá nada Que depois a gente acerta os honorários O Felipe Landa aqui Mora aqui na Paraíba Vai fazer o procedimento O procedimento lá, vamos entrar com maçã Aí ó, vai me tirar aí da cadeira É uma regressão aí do tributo aí Pronto, vai tá tudo certo, viu Tamo indo lá, vir lá, buscar a carreta Aí o cara é advogado Lá de Santa Catarina É lá de Brusque, hein Lá da nossa terra lá Um abraço pra galera de Brusque Laurentino, Apiuna Rodeio São Miguel do Oeste O que mais que tá pedindo falar Ibirama, minha terra Rio do Sul, Tayó Timbó Gaspar Vai dizendo aí, filho Pra você que morar lá Itajaí, navegantes Chapecó Concórdia Concórdia Que mais ali Trombudo Central Braço do Norte Galera tudo lá, hein Criciúma Criciúma Florianópolis Tubarão Tubarão Pessoal tudinho do Vale Europeu ali De Jaraguai do Sul Guaramirim Se der um amigo meu Mandou uma mensagem ali Se eu conhecia Rodeio Pô, se eu conheço Tem parente lá Rodeio Lá, Laurentino Pouso Redondo Galera ali, hein Aí galera As garrafas de remédio Eu vou ter que arrumar ali, rapaz Que aquele negócio tá batendo muito ali Tem que botar um jornal no meio ali Pra nós Tem garrafa aí que dá um ano todo de remédio É, pra cá Tá bom demais Vamos lá, vamos lá Vamos ver se nós Nós saímos da cadeia hoje Não tá fácil, né Não tá fácil, não Carreta apreendida Lacrada Polícia Federal Cão farejador Estão sentindo só o cheiro do Guaraná Jesus Os cachorros estão só cheirando a framboesa Aí, ó Então tá bom Falou galera Até depois Daqui a pouco nós estamos na área Grande parceirão Vem me conhecer aí Era um amigo virtual no Face Que acompanha os vídeos aí Sempre tá ligado aí O pai dele foi caminhoneiro A vida inteira Se criou em cima de caminhão Vai se formar advogado aí Daqui a mais uns dias aí Mas é Tá com um pouco de diesel na veia ainda Não tem jeito não Isso aí é igual câncer Depois que pega Não tem mais cura não, viu Isso aí é hereditário Passou de pai pra filho É uma paixão por caminhão É uma paixão pela estrada Nessa vida que a gente passa Toda essa dificuldade Sempre ele Desde criança até sete, oito anos de idade Vivia com o pai dele na boleia Ficou impregnado no cheiro do diesel E tá aí Vai se formar advogado Mas é um cara que Tá sempre acompanhando os vídeos E gosta de caminhão Gosta da estrada Independente da profissão Que vai exercer Ou que futuramente Venha a exercer Com o amor por caminhão nunca morre Nunca morre Então um abraço aí galera Felipe um abração Tem vindo me conhecer aí E já demos uma volta ali Batemos um bom papo ali Trocamos umas ideias ali Graças a Deus Fui muito recebido aqui no Piauí Pessoal que não é daqui Que mora aqui Vem desbravar aqui Tá aqui na cidade E vem fazer a vida aqui Tentar a vida aqui Por aqui nesse lado Fui muito bom Muito receptivo o pessoal aí Galera veio em peso Desde ontem A cadeia tá lotada De visita aí Falou aí pro Marcelino aí Pera pra nós ter vindo junto hoje Só que não deu certo Ele já veio antes né O Marcelino O Daniel O Alisson A galera toda que veio aí Um abraço galera Até depois Daqui a pouco nós estamos de novo aí Tchau